De uns tempos pra cá Esse carro é meu Esse carro é seu? É meu sim O que é que tem o carro? Ah que medo O que é que tem o meu carro? Olha aqui, olha aqui Vixe, filma isso cara Qual a porta está abrindo mano? Olha lá Tem alguém entrando Olha lá Galera olha isso Meu Deus do céu mano Galera Não tem nada Galera Só sujeira Esse carro tem sujeira Tem meu chinelo Tem sacola de sorvete Que a gente come Coisa de comida As coisas do meu filho Chinelo meu Chinelo do Vardeco ali Que a gente não anda de botina 24 horas Mas Vardeco Não tem ninguém mano Olha 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 Fala galera do YouTube Os caçadores paranormais voltaram Eu sou o Jordi e bem vindo a mais um vídeo Aqui desse canal E rapaziada É o seguinte O Vardeco veio Encarar hoje essa Essa história Essa lenda O Wesley não veio galera Não sei se o Wesley Ele fica no canal Por conta de tudo que aconteceu E o Wesley Tá meio triste Com os comentários Que vem acontecendo Sobre mim Ah Jordi Você dá a bola mais pro Vardeco Ah Jordi Você não fala com o Wesley Ah Jordi Você não sei o que Fica maltratando o Wesley Galera Onde que vocês Não tô falando você Algumas pessoas Estão vendo uma coisa dessa mano A pessoa tá criando situações Que não tem dentro do canal Falando que eu maltrato o Wesley Que eu converso menos com o Wesley O Wesley é mais calado galera Não adianta É o jeito dele E Deixa eu só Já te cortando Mas já falar Quem É bem antigo Bem 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 antigo do canal Conhece o Wesley das antigas Sabe que o Wesley foi sempre assim Ele não fala Ele é um cara muito parceiro Que ajuda Que faz as coisas certinhas e tal Mas ele é tipo assim Cada um tem o seu tipo Eu gosto de falar O Jordi gosta de falar Sim Ele já não gosta E o Wesley já não gosta A gente até brinca com ele na live Chama ele na live Que a gente faz live Doente de triste Às vezes ele tá quieto Às vezes nós saímos com o Jordi E chamamos só ele ali Pra tomar conta da live Ele não vai Ele não gosta É o jeito dele É o jeito dele Ele faz o vídeo direito Ele grava bem Ele faz as coisas certinhas Mas ele porém Ele não gosta de falar Não gosta de falar Não gosta de falar muito Eu e o Jordi já gostamos de falar Já gostamos de interagir Com as pessoas com vocês aí A gente já tem mais esse macete Vai pegando Eu fui pegando ao longo do tempo O Jordi já tinha mais Mas o Wesley É da forma que é Não tem como mudar Não tem como mudar uma pessoa Tipo assim não tem como pegar e falar Como é que você vai brigar Aí o Jordi fala Daí vamos por aqui Wesley Tipo assim Às vezes você nem escuta Ele quase nem fala Ele fala baixinho Ele não se intromete muito O que tá decidido Tá decidido Ele não se intromete muito Então tipo assim Às vezes as pessoas Tipo assim Mas só que esses comentários Não é das pessoas fãs Só que é muito cara Esses dias era muito Estava contaminando mesmo É a maioria das pessoas Que comentam Às vezes porque vê uma hora ou outra E tal E às vezes não conhecem Gente Tem situação e situação Vocês não estão ligados gente Ih o trampo que dá Essa gravação Correria Dia a dia Se soubesse o dia a dia da gente aí A gente tá em busca de um sonho Tá em luta né Jordi Sim estamos todo dia Constante Como todo mundo tá Quantos e quantos brasileiros que tem aí Correndo pra cima e pra baixo E a gente conta com o apoio das pessoas Quem quer Verdademente apoiar nós Vai Tipo assim Vai entender o que nós estamos falando aqui Então não fique chateado comigo Nem com o Jordi Nem com o Wesley Porque O canal é nós três Nós estamos em prol De uma única coisa Que é crescer Que é crescer Tipo assim cada um tem o seu jeito E hoje o Wesley já não tá presente Na investigação de hoje Ele já não tá presente aqui Por conta de tudo que aconteceu Naqueles vídeos lá com o mascarado Ele não Não sei galera Não sei o que vai ser daqui pra frente Se ele vai continuar Ou se ele vai parar Mas galera Pra ser breve pra vocês A gente tá aqui hoje ó Na estrada das alucinações É galera Quem é fã do canal E quem gosta dessa lenda Vai saber o que que acontece aqui ó Aqui galera É conhecido como a estrada das alucinações Carros galera Que vem aqui de madrugada Inclusive o nosso Que passa aquela curva Que vem pra cá Eles perdem um controle E caem aqui embaixo Embaixo galera Na ribanceira Como tem pedaços de carro aqui Tem pedaços de carro ali Como vocês podem ver E varé Porque aquele ali Já é recente ó Aquele ali ó Tem pedaços de carro ali Aqui tem um farol De um carro aqui ó Enterrado Que faz tempo que tá aqui Mas tá aqui ó Isso aqui Então galera O que que vem acontecendo Neste lugar né varé Que a gente recebeu uma nova atualização Galera A gente recebeu uma Uma mensagem no começo da semana Porém galera Como a gente gravou vários vídeos A gente resolveu vir hoje O que que o pessoal tá relatando Uma mulher Tá Atraindo os carros A pararem aqui Pra dar uma suposta carona Pra ela E eu falei Pô Varneco Mas como mulher cara Como A gente nunca viu nada de mulher Nunca viu Porém Porém aqui Vários espíritos Várias coisas Assombram aqui E qual que é a ideia de hoje Ver Chamar por essa mulher Falar ouviu Mulher Tem alguma mulher aqui Se aproxime Eu trouxe o aparelho ali galera De aproximação Exatamente A gente vai usar aqui E quer entender o porquê Que de umas semanas pra cá Que a gente veio fazer Todas as investigações E galera A gente chegou a acender vela aqui O espírito não queria vela A gente acendeu E sabe o que que me veio na cabeça? Será que não é o espírito Dessa mulher Que entra dentro do carro E faz as pessoas Perderem o controle do carro E cair aqui embaixo? Ou tipo assim Aquele negócio que O carro para do nada Desliga De repente não é Essa mulher entrou no teu carro Travou tudo Entendeu galera? Do nada Do nada A gente quer entender O que que tá acontecendo Nessa estrada O que que a gente vai fazer hoje? Exatamente O que vocês esperam Que a gente faça? Investigar Vamos investigar Porque tipo Eu não queria mais vir aqui A noite Por isso que eu chamei o Vardec Falei vamos de dia Se essa mulher aparece aqui a noite O espírito dela tem que tá aqui de dia Então vamos com o aparelho Vamos tentar ver se é ela Vamos fazer assim ó Que nem o pessoal vem falando Nos vídeos Vardec Vamos ligar o aparelho Na segunda Na terceira acendida Que constatou A gente liga o Spirit Box Fechou? Galera Então eu vou fazer o seguinte Eu vou organizar o aparelho aqui De repente eu vou deixar ali No capô do carro E a gente vai Vamos se organizar E vamos É acionar o aparelho Fechou? Então galera É... Pra quem não é inscrito aqui do canal Já se inscreve Ative as notificações Que é muito importante E dê seu like Fechou? Eu vou arrumar os aparelhos aqui E já volto com vocês Fechou? Galera É o seguinte O aparelho não deu muito certo É... Acabei esquecendo ele lá em casa Burro É muita coisa Pra gente trazer galera Ainda mais Com as coisas que aconteceram Nos últimos vídeos né A gente tá meio aéreo né É... Mas galera Eu vou perguntar aqui no K2 Ver se essa mulher está aqui Que o pessoal anda vendo na estrada aqui A mulher que diz que aparece na estrada Começou a aparecer agora de uns tempos pra cá Está aqui Nesse exato momento Consegue se aproximar do K2 Galera vou ter que pôr aqui embaixo Ó... Porque se eu pôr aqui vai estourar na câmera O espírito da mulher De uma mulher que o pessoal relata Que está vendo aqui na estrada pedindo carona É um espírito e se sim Chega pra perto do K2 pra mim fazendo um favor Se for... No espírito né Opa Chegou Opa É uma mulher? Se sim leva até o vermelho pra mim Ó... A gente vai ligar um aparelho Chamado Spirit Box Pra você conversar com a gente Pode ser? Olha... Chegou mesmo Cheio de beirunha mano Tá louco Cheio Ó... Vamo... Vamo... Vamo ligar o aparelho cara Viu? Você acha que é mesmo uma mulher? Mas será que essa mulher Ela... Ela tá... Tipo induzindo as pessoas a perderem o controle e cair aqui? A gente nunca viu nada cara Mas agora me deu um negócio na cabeça Tipo assim... Não é... Não pode ser uma pessoa viva Às vezes O pessoal tá vendo Mas a noite aqui é difícil Tentando assaltar e tal A noite é difícil ser uma pessoa Tem alguma coisa? Aqui a gente vai ligar um aparelho A gente vai ligar o aparelho agora E a gente vai... A gente quer comunicação A gente querendo comunicação A gente vai conseguir te ajudar É uma troca A gente vai fazer uma troca A gente vai fazer uma troca Você... Se comunica com a gente E a gente... Acende uma vela e pode te ajudar Tá bom? Pode ligar o aparelho... Tem alguma presença? Ou uma... Um espírito de uma mulher aqui? Uma presença feminina? Se sim... Conversa com a gente aqui Porque a gente... Hoje veio diretamente Se comunicar com você Oi... Oi... Oi, tudo bem? Eu me chamo Jordi Ele se chama Vardec Você... É... Tem aparecido aqui nessa estrada Para as pessoas que passam aqui? Sou eu Sou eu Você... Não tchau Continua a gravar Cara... Você é um espírito que morreu aqui? Mordeu mesmo Obelha? Não Você é um espírito que faleceu aqui? Não Não E por que que antes Quando a gente veio aqui nas outras vezes Você nunca se comunicou Você nunca fez nada Por que? Não vai responder Mas e por que que? Só agora Estranho Você assombra esse local aqui Faz pouco tempo O que que aconteceu? Por que que antes a gente não viu Relatos de você? De uns tempos pra cá Esse carro É seu Esse carro é seu? É meu sim O que que tem o carro? Carro que medo O que que tem o meu carro? Abriu Olha aqui Sai A gente filma isso A porta está abrindo Olha lá Tem alguém entrando ali Olha lá Olha lá Galera olha isso Meu Deus do céu Mano Galera Galera Não tem nada Galera Não tem nada Galera Só sujeira Só sujeira Esse carro não tem sujeira Tem meu chinelo Tem sacola de sorvete Que a gente come Coisa de comida Coisas do meu filho Chinelo meu Chinelo do Vardeco ali Que a gente não anda debutindo 24 horas Mas Vardeco Não tem ninguém Não tem ninguém mano Oh 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 Que que é isso? Que que você está fazendo? Vamos aonde? Vamos aonde? Vamos aonde? Onde? Onde? A chave está aqui Me deu Abri o porta-malte Fiquei aqui no meu bolso Mas eu não apertei Vamos Vamos Você 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 está aqui dentro Do meu carro? Você está aqui dentro Você que entrou Dentro do meu carro? Por que que você entrou? Por que que você entrou Dentro do meu carro? Por que que você entrou? Carola Carola Eu não vou te dar uma carona Eu não Eu não vou te dar uma carona Vai sim Vai sim Vai sim, falou? Não vou te dar uma carona Desce do meu carro, por gentileza Desce do meu carro Não vou Não vou Ih, louco Eu não vou te dar uma carona Desce do meu carro, por gentileza Será que eu fiz com a 2? Eu vou passar com a 2 no carro, mano Você viu que eu fiz com a 2? Desce do meu carro Não vou Não vou Por que você não vai descer do meu carro? Sai Olha, olha, olha Olha o K2 que está aqui Desce do meu carro, desliga Mas como que ele foi disparar? Não vou Já disse Não vou Já disse Sai do meu carro Pô, guarda Olha isso aqui, mano Olha aqui Sai do meu carro Você não pode Ficar dentro do meu carro Sai Não vou Vou Tem que tirar Desce do meu carro Eu vou acender uma vela E você vai sair do meu carro Estou avisando Sai do meu carro Por gentileza Vamos, espírito Deu uma risadinha, mano Mas que que é isso, cara? Como que ele não vai embora com o espírito dele Entendo o carro, mano? Eu vou acender uma vela pra você Você sai do carro? Não Não Vela Não 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 Vou acender uma vela assim Eu te dou 30 segundos pra você sair do meu carro Senão eu vou acender uma vela assim Sai do meu carro Vamos Sai do meu carro Já Já saí Você não está me enganando, né? Será que não é ela Que entra dentro dos carros E faz os carros parar de funcionar? Quase Será que lá 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 É você que está saindo? É Eu estou vendo sua presença dentro do carro O K2 está acionando Você está me enganando Sai do meu carro Sai do meu carro Eu vou acender uma vela, então? Não Quero Vela Não Quero Vela O que que você quer, então? Carona Carona Pra onde? Pra onde que você quer carona? Eu vou acender uma vela Eu vou acender uma vela, mano Eu vou acender uma vela, mano Eu vou acender uma vela Eu vou queimar uma vela Tem água benta no carro Eu vou jogar no carro Segura aqui, mano Sai do meu carro Sai Tá vendo aqui, ó Ó Tá arrepreendido Sai Vou jogar tudo só com a vela Sai do meu carro Ó Vai aqui Tá pegando a câmera? Pegando Sai do meu carro Tá arrepreendido Ó Sai do meu carro Sai do meu carro Eu vou contar até três Pra sair do meu carro, hein Vai ser agora Que você vai sair do meu carro Você vai sair do meu carro Ou vou precisar acender uma vela Aqui em cima Eu vou acender uma vela, hein Vai sair ou não vai? Não, para a vela, mano Vai acender Vai sair ou não vai? Vai sair ou não vai? Vai sair ou não vai? Vou sair Vou sair Vou sair Então sai, então Saia Vai sair? Sim Sim Então sai Ela vai ficar d'água abrindo, né Aí, verdade A dois parou Saiu Ó Aí, galera Saiu? Saiu? Posso confiar? Se você não saiu Vou acender uma vela, hein Tá arrepreendido Saiu Saiu, mano Vambora, mano Vamos vazar Galera É o seguinte, cara Aproveitar que esse espírito doido saiu do meu carro Vamos vazar Vamos vazar daqui Galera, aproveitar que esse espírito louco saiu do meu carro Eu vou vazar Vamos voltar aqui mais à noite Vamos procurar saber o que está acontecendo aqui É... Eu tenho uma ideia Vamos tentar Espalhar câmeras por aqui de noite, cara E deixar filmando a noite inteira Para ver o que nós captamos Para nós ver quantas pessoas e quantos carros passam aqui Durante a noite Né? Galera Então deixa o like Se inscreve no canal Vamos pegar Vamos vazar daqui Antes que esse espírito apareça Até os próximos vídeos É nóis Fui Tchau 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 Tchau